Robert Pattinson fugiu do isolamento social, que coisa feia seu Batman, vamos saber o que é que ele foi fazer fora de casa? Eu tô até... sei lá, eu sei lá, eu quero a sua avaliação, você vai me dizer o que é que você acha dessa escapada do futuro Batman e assistindo o vídeo até o final, já largando teu like aí que é muito importante, ficando ligado aqui com a gente. E aí, pessoas não, pessoas, coisas não, coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds, no mundo de hoje, onde saindo de casa você tem que enfiar uma máscara na cara e se proteger, e também não precisa, né, você sair de casa com aquela máscara, né, você pode botar uma máscara aí que acompanhe o seu estilo, o seu momento. Então proteja-se, não saia do estilo e me procure pra saber como ganhar uma dessas. É, eu vou sortear uma pra vocês. Depois eu explico como, né, porque você precisa se proteger, porque você precisa estar fora de moda, por exemplo. Mas o Robert Pattinson, o futuro Batman, saiu de casa e se quebrou o isolamento por causa de um motivo. Seu corpo. Ele tá doente, Tony? Não! Simplesmente, para não perder a forma física, para quando terminar a pandemia, ele começar de novo a gravar o filme do Batman, The Batman, que ele já tinha começado a gravar. Teve uma paralisação nas gravações, pra que pudesse, né, resolver esse problema da pandemia. Porque aglomeração. Não há cena só no cinema, cara. São mais ou menos 70 pessoas pra fazer. É, dependendo da cena também, né? Então, ele saiu de casa pra ir fazer o que? Malhar. E detalhe, tá? Sem a batemáscara, olha só. O coitado do vampiro de Crepúsculo não tem uma academia em casa? Ele deve ter. Mas ele saiu pra malhar. Por que, Pattinson? Por que tu fizesse um negócio desse? Que mau exemplo. Logo tu, futuro Batman. Esse menino, viu, eu vou te dizer. Eu, hein. O que é que você acha disso? Bota o like aqui embaixo e teu comentário também. Tô esperando.